Todas as quintas temos o professor Matheus Paranhos aqui no nosso Bem-Estar Animal. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Tudo bem por aí? Tudo bem. Está num cenário bonito hoje aí, com umas plantas. Você está onde, professor? Aqui é o lugar que eu morei por mais de 25 anos. Filhos casaram, foram embora e eu fui para um apartamento. Mas de vez em quando eu venho aqui para matar a saudade. É bom, né? Sentir o cheiro da terra, da onde a gente viveu, da onde a gente criou. Sempre tem um cheirinho diferente e faz a gente ter uma espécie de déjà vu. Eu gosto muito disso também. Déjà vu, né? Déjà vu, não. Déjà vu. Correto é déjà vu. Bom, o professor Matheus Paranhos tem hoje a Janaína Braga, médica veterinária, mais uma vez. Oi, Janaína. Bom ter você com a gente mais uma vez. Olá, Tavinho. Tudo bem? Uma alegria estar de volta. Muito bom. E o tema de hoje é ações para serem tomadas para garantir o bem-estar animal do gado no confinamento. Que não é só botar o gado lá, não. Botar o suplemento e a ração e esperar a hora de mandar para o abate. Tem uns outros detalhes aí que são importantes e fundamentais que o professor Matheus e Janaína agora trazem para a gente. Ó, cruzei a bola na área. O gol é de vocês agora, hein? Vamos lá. E não percam, hein? Muito bem. Tavinho, você colocou muito bem. É bem complexa, né? A operação no confinamento. E a gente resolveu tratar esse tema hoje porque o mês de março é o mês que tem o ingresso de um grande número de animais em confinamento, já antecipando a seca, né? Diminuir a lotação das pastagens, porque o capim agora em março já não tem o mesmo crescimento, a mesma produção. E com isso é uma estratégia inteligente, né? De organizar o sistema produtivo. Então, eu trouxe a Janaína. Janaína, obrigado. Para conversar com a gente, como o tempo é curto, nós vamos hoje tratar de um ou de alguns poucos temas. Depois nós vamos continuar com ele. Janaína, vamos lá. Como é que... O que o produtor tem que ter em conta para garantir boas condições de bem-estar para os animais que estão entrando no confinamento e vão entrar muitos aí agora em março, né? Professor, obrigada mais uma vez aí pelo convite. E para a gente ser bem aqui assertivo, como o senhor bem trouxe, né? É um ambiente complexo, tem muitos fatores interferindo ali na qualidade. Mas um ponto que é muito importante a gente ter em mente, né? É muito, muito importante que eu tenha uma equipe treinada para receber esses animais, para iniciar o monitoramento a partir do momento que esse animal chega no confinamento. Na grande maioria das vezes, quando a gente fala monitorar ou fazer um processo de ronda, as pessoas associam com uma ronda sanitária, somente focado na saúde. Mas a gente sabe que existem outros elementos ali, a gente pode até fazer uma conexão com os domínios do bem-estar animal que também precisam ser monitorados porque eles interferem na saúde. Se a gente trouxer aqui, quais são esses domínios do bem-estar animal? Então, a gente tem que manter o monitoramento, né? Com essa equipe aí treinada para monitorar os quesitos de nutrição, de saúde, obviamente, do ambiente, do comportamento e os estados mentais dos animais. Então, esse comentário que você fez reforça a ideia de um elemento importante que talvez não seja bem compreendido, que é a ronda sanitária, né? Você acha que nós precisamos mudar o nome da ronda sanitária só para a ronda ou para uma ronda geral ou manter a ronda sanitária com a atenção em todos esses outros elementos que você acabou de pontuar e que pode ter um efeito direto sobre a saúde do animal? Eu fiquei aqui pensando, né? Um animal que não se alimenta, com certeza, vai ter problemas de saúde. Um animal que está em um ambiente que não oferece boas condições para ele, por exemplo, sofrendo estresse por calor ou no meio da lama, também não vai ter boa condição de saúde. Como é que você vê isso, Janaína? Com certeza, professora. Esse nosso olhar, o olhar da nossa equipe, quando vai realizar a ronda, ela tem que, obviamente, focar no animal, nesses indicadores de saúde aí que a gente pode citar aqui, que está apresentando corrimento nasal, corrimento ocular, que são indicativos aí de doenças. Está tossindo, está espirrando, tem problema de locomoção. Isso, óbvio, que é importante. Mas é tão importante quanto a gente avaliar. Esse animal tem uma água de boa qualidade, fazendo uma parte aí do domínio da nutrição. Esse animal está em um ambiente que oferece uma qualidade de ar, não tem excesso de poeira. Como que está o comportamento desses animais? Tem risco de sodomia? Esses animais estão brigando? Tem um comportamento agressivo? Então, quando a gente vai olhando, professor, todos esses domínios do bem-estar, a gente pode ampliar, com certeza, esse nome, sair da ronda sanitária, para uma ronda geral, contemplando todos esses esquisitos que a gente sabe que vão afetar a saúde do animal. Tudo está muito interligado. Então, se eu tenho um animal que não bebe uma água de qualidade, muito provavelmente esse animal vai ter um impacto no desempenho, esse impacto no desempenho acaba resultando também numa queda da imunidade, esse animal tem mais chance de ter alguma doença. Então, tudo isso está tão conectado e tão linkado, que eu acho que o grande pulo do gato aí é a gente sair um pouco dessa visão de olhar somente o sintoma, que aí a gente já entra com uma parte curativa, ou seja, a partir do momento que o animal já apresenta sintoma, eu tenho que entrar com medicamento, tenho que dar uma assistência especial para esse animal, mas a gente ainda tem muita oportunidade de trabalhar antes, né? Como que está esse ambiente? Será que eu estou oferecendo um ambiente que melhora essa condição de saúde do animal? Ou eu estou desafiando tanto? E por isso que é tão importante ter uma equipe treinada, capacitada mesmo para olhar todos esses fatores, né? Que vai aí desde o bebedouro para o coxo, passando para a qualidade do piso, para a qualidade do ar, para as estruturas de cerca. Então, ampliar esse olhar de ronda sanitária para uma ronda realmente geral e estar sempre em cima para que a gente tenha uma postura mais proativa do que reativa, né? Porque aí é a consequência final, quando a gente já tem um animal que está doente ou, no pior dos casos, quando o animal morre, a gente já consegue... A gente tem muito pouco o que fazer nesses casos, a não ser entrar com tratamento, enfim. Mas quando a gente olha para isso com uma visão mais preventiva, aí a gente consegue minimizar a grande parte dos problemas que acontecem aí no confinamento. Zonaína, eu vou fazer um complemento aqui, que eu acho que até é uma estratégia da BN Malu, quando orientando, aconselhando os produtores, o foco é no indivíduo, né? Cada animal importa. E a gente tem que estar com isso, né? O que você acha? Com certeza, com certeza, professor. A gente tem que pensar que cada indivíduo vai ter sua própria variabilidade, né? Não quer dizer porque alguns animais estão lidando bem com a situação de confinamento que a gente tem que considerar a condição geral do lote. Então, quando a gente faz a ronda, a gente também tem que olhar, óbvio, a condição geral do lote, mas focar em cada um dos indivíduos, pensando que cada boi que está ali dentro daquela baia pode ter mais ou menos dificuldade para lidar com aquele ambiente, né? Então, ter esse olho treinado para identificar isso é fundamental. Cada animal importa do ponto de vista ético, produtivo e econômico, com certeza. Muito legal, Zonaína. Eu acho que nosso tempo está acabando. No futuro, a gente vai voltar para tratar de outros temas importantes do bem-estar dos animais em confinamento. Hoje, nós falamos da ronda sanitária, já trazendo um conceito novo, né? De uma ronda geral, que foca em vários outros aspectos, além da sanidade dos animais. Eu agradeço a tua participação e volto a palavra para ti aí para dar para despedidas, palavras finais. Obrigada mais uma vez, professor. Acho que essa mensagem final, ela é muito importante, né? De que cada animal importa dentro do sistema e a gente tem que, talvez, olhar um pouco mais, né? Com mais cuidado para cada animal e ter esses avanços aí, porque isso vai impactar na nossa produção e, consequentemente, na rentabilidade do negócio. Tavinho, eu vou voltar para você enfatizando um ponto aí que a Zonaína terminou e impacta também a imagem da cadeia produtiva. Nós temos que trabalhar bem para aparecer bem e ser reconhecido como uma cadeia que está preocupada com tudo que envolve a questão da sustentabilidade, e o bem-estar está aí dentro. A palavra é tua, Tavinho. Obrigado. Com certeza. Foi muito boa essa conversa e esse assunto que vocês trouxeram aqui. Agradeço a participação da Janaína e do professor. Bem lembrado isso, professor. Temos que ser exímios para que a gente possa transparecer cada vez melhor aquilo que nós fazemos corretamente. Eu estava acompanhando a conversa de vocês e vi logo no começo a primeira sugestão do professor. Será que esse nome ronda não poderia ser modificado? Eu também não gosto de ronda. A ronda parece uma coisa de polícia, uma coisa ostensiva. Ou então aquela música do Paulo Vanzolini, que a Márcia cantava de noite ou ronda a cidade sempre a buscar nos mesmos lugares. Então, eu anotei aqui algumas sugestões. Se vocês pensarem, não sei nem se pode mudar, porque isso aí já é o hábito, mas fica a sugestão. Sentinela sanitária. Seria um termo interessante, um pouco mais abrangente. Vigia sanitária. Seria um termo também um pouco mais... E aí, um que eu gosto muito, observação sanitária. Que eu acho que é mais delicado, mais sutil e resguarda exatamente a dimensão de como os problemas devem ser tratados. Fica aí a minha sugestão. Observação sanitária. Está bom? Vamos pensar com carinho aqui e te damos um retorno em breve. Está bom. É que mudar isso aí já está inserido no contexto, como a gente diz. Mas sempre pode mudar para melhor. A gente já conversou várias vezes sobre isso, não é, professor? Mudar para melhor é uma atividade que o ser humano tem obrigação de fazer. Porque o que está aí, está aí e está dando certo porque foi tentado um dia e alguém buscou o impossível ou o inatingível. E existe sempre buscar um novo impossível e um novo inatingível através de mudanças e mudanças para melhor. Boa semana, professor. Até quinta. Tchau, Janaína. Tchau, até mais.